Quantos anos de idade? É... Maria sabe, mas deve ser... Eu não me esqueci. É mais de 80, né? É, parece que é 80 e... Ô Maria! Parece que é 80 e... 88. O senhor começou a torcer pelo Botafogo, o senhor tinha quantos anos? A 10 de criança. Eu sou Botafogo e 13. Desde o tempo de Garrincha, Quarentinha. Isso, isso. Zagalo. Isso. Jairzinho. Jairzinho. Sei. De vez em quando eu assisto esse jogo. E o senhor também gosta do Galo da Barborema, hein? É. Não é o 3, né? É. É meu time. Meu time é 3 de Botafogo. Sei. Eu não me mudo nunca. Sei. Nunca. Para isso, tem o negócio aqui. É só falta fazer o... O negócio que eu me esqueci, Pintei a casa. Sei, mas não precisa o senhor dizer detalhadamente. Não, o prazer de estar aqui com o senhor é muito grande. Ah. Eu sei. Faz muito tempo que o senhor foi na rua? Faltar. 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 Faltar.